Aqui pessoal, como vocês podem ver, nós temos 6 pinos, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Então não tem erro, tá? E aqui, ó, daqui a pouco eu vou explicar como é que é isso aqui, tá? Mas de imediato, o que é que nós vamos fazer agora? A gente já vai fazer a ligação dos pinos aqui, tá? O primeiro que eu vou ligar aqui é o seguinte Vamos lá, o primeiro que eu vou ligar vai ser o pinozinho aqui do AV, viu? Da entrada de AV, que a gente vai fazer a ligação aí, tá? Então vamos lá, que eu vou mostrar aqui passo a passo Como é que você vai fazer aí essa ligação, tá? Aqui, ó, nós temos o amarelo que é vídeo e o branco que é áudio E aqui nós temos aqui o terra dos dois aqui, que nós vamos interligar um no outro Depois vai ficar só positivo de cada um, tá vendo? Positivo do áudio e positivo do negativo, certo? E aí a gente vai fazer a ligação lá no projeto Então eu vou pegar aqui, ó Eu vou pegar o fiozinho que vai interligar no terra Certo? Aqui eu já até, já fiz uma pontezinha aqui Pra gente já fazer a ligação dos dois aí Pra ficar bem mais fácil, tá? Então eu já venho aqui, ó, já dou uma soldinha aqui Um aqui, certo? E já venho aqui E já ligo nesse E já ligo nesse de cá Ok? Aqui já tá ligado, tá vendo? Isso quer dizer que eu vou pegar o negativo Vou ligar no um e no outro Porque o negativo é pra todo mundo, tá? Ok Agora o que que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar o vídeo O positivo do vídeo, certo? Fiozinho do positivo no vídeo Que é esse camaradinho aqui Certo? Então eu vou dar um pequeno pingo de solda aqui Ok? E vou dar também um pingo de solda no áudio Já também Aqui, ó, no vídeo Eu já tinha deixado já A pontinha estanhada Pra ficar mais fácil aí pra fazer o vídeo aqui, tá? Então já vou Já vou fazer aqui a solda Prontinho O vídeo já tá soldado E agora eu vou com a branquinha aqui, ó Que é do áudio, tá? Ok? Pronto, ó Vídeo e áudio e terra Certo? Então, agora Nós vamos fazer a ligação aqui Do 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 terra, né? Ou o negativo Eu já ligo aqui, ó Tá? Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês, tá? Já vou ligar Junto com o cabo de alimentação Por quê? Porque o cabo de alimentação Ele vai alimentar Também a carcaça aqui, ó Então eu já pego aqui O cabo de alimentação aqui E já interligo Aqui, ó Todo mundo aqui Certo? De uma forma que eu vou alimentar Aqui Vou alimentar também A carcaça do Do modulador Eu dou uma pequena solda aqui E aqui, ó Já venho e já soldo aqui Na carcaça Pode ser qualquer parte aqui, ó Dessa parte aqui, tá vendo? Ou é aqui, ou é aqui, ó Ou aqui Ou pode ser aqui Tanto faz, tá? No meu caso aqui Eu deixei pra me colocar Bem na beiradinha aqui Pra ficar bem mais fácil Pra me soldar, tá? Ok? Vou soldar aqui Enquanto eu tô soldando Logo já tô pedindo Se você não é inscrito Que você escreva Pra você receber esses projetos aí Que a gente faz aí, tá bom? Vou soldar aqui Já na carcaça Aqui Que vai ficar bem mais fácil Pra estar ligando Os outros fios Tá? Pronto Liguei aqui Tá vendo, ó Isso aqui, pessoal É uma carcaça, tá? O que que acontece aqui? É a mesma coisa De eu estar ligando ali Daqui a pouco Eu vou explicar ali, tá? Mas vamos fazer a ligação aqui primeiro, tá? Ok? Então aqui eu liguei No negativo, tá? Que é a massa E também já Essa fonte de alimentação Ela vai alimentar o negativo Da carcaça do modulador E vai alimentar também A carcaça aqui E o negativo Da entrada, tá? Da entrada aí Ok? Agora O que que eu vou fazer? Eu vou ligar Nós vamos fazer a ligação Aqui agora, tá? Vamos lá Que nós vamos fazer a ligação aqui No projeto aqui agora Beleza? Então vamos lá A gente vai colocar aqui Na posição correta Que é essa posição aqui Certo? E aí a gente vai Começar a fazer As ligações A primeira ligação aqui Como vocês podem ver Aqui no esquema É do áudio Tá vendo? É a entrada do áudio Que é o primeiro pino aqui Tá vendo, pessoal? Então é o que nós vamos fazer A ligação Vou fazer a ligação Aqui do áudio Opa Fiz aqui a ligação Do áudio Certo? E agora Vou fazer a ligação Do vídeo Tá? Fazer a ligação Aí agora Do vídeo O vídeo Como vocês podem ver aqui É esse de cá Mas antes de eu fazer isso Eu vou fazer a ligação Eu vou fazer a alimentação Aqui Que é esse pino 4 Aqui Tá vendo? Esse pino 4 Aqui Ok? Então eu já vou fazer Aqui a ligação Do Vou fazer a ligação Aqui Do positivo Aqui Tá? Vamos lá Um pouquinho Meio complicado Aqui Para mim Mas a gente Chega lá Bom Já soldei Aqui E agora Eu vou ligar O vídeo Tá vendo aqui Onde está o vídeo Ó Agora nós vamos fazer A ligação Do vídeo Aqui Nesse pino Aqui Tá? Os amarelos Aí Como vocês Podem ver Eles são Unutilizados Tá? Não vai Utilizar No caso Acabar de ligar Aqui Pronto Tá? Agora vamos lá Para o esquema Que vocês vão entender Um pouco Tá? Como vocês podem ver Aqui ó Tá vendo? Como vocês podem ver Aqui ó Isso aqui São In São entradas Tá? Então ó Entrada Tá? E A saída Que vai ser Através do RF Ok? Então a entrada Aqui ó Como vocês podem ver Tá? Tá tudo bem explicado Aqui ó Só seguir aqui ó Tá? Agora aqui Que eu queria Chamar a atenção Para vocês Da carcaça Tá vendo? Esse Roxa aqui É a carcaça Observa Que ela vem Tá? Liga aqui E liga Na fonte Tá vendo? Essa fonte Aqui É isso aqui Ó Tá? Ela liga aqui Já alimenta A carcaça Aqui E alimenta Também O O A entrada Aqui de áudio Eu acho que Não vejo complicação Nisso aqui não Tá vendo? O desenho Tá muito bem explicado Aí tá pessoal Vou até dar um zoom Aqui no desenho Para você Copiar aí Tirar um plint Aí Tá? Para você fazer Depois Tá? Ok? Então aqui não tem segredo Agora o que nós vamos fazer aqui A gente vai fazer o teste No televisor aí Tá? Vou preparar aqui tudo Aqui A gente já vai fazer o teste Aqui juntamente com vocês No próximo vídeo Eu vou montar ele aqui Na caixinha Bem provar Para a gente fazer o teste Tá bom? Então Agora vocês viram Como é que fez Tudo certinho Agora nós vamos lá Para o televisor Vamos montar o televisor Aqui Vamos colocar para funcionar Bom A gente vai ligar Aqui o cabo Axial Aqui atrás Do televisor Aqui é um televisor Philips Tá pessoal Um antigo Ele não tem Nem entrada Para DVD Viu? Com certeza Que não Então é muito Antiguinho Aí Certo? Pronto Já liguei aqui O cabo De O axial Certo? E aqui no modulador Vou te mostrar Para vocês Aqui no modulador Tá dessa maneira Tá? Vocês vão escolher O de baixo Tá vendo? É esse aqui Que é a saída Que vai para o televisor Tá? Pronto Ó Porque Agora Nós vamos usar Dois cabos De RCA Desse cabo aí De áudio e vídeo Tá? Aí o que Que eu vou fazer Aqui ó Amarelo Vou colocar no amarelo E branco Vou colocar no branco Pronto Certo? E aí Aqui no conversor Eu vou colocar Amarelo no amarelo E branco no branco Ok? Porque é a entrada Tá? Isso é com a entrada A entrada é aqui Ok? Ó Desse jeito aqui E aqui no conversor Eu coloquei um pedacinho De fio aqui Na antena Tá? Só pra E ele já tá ligado E agora Só falta eu ligar A alimentação Que vai alimentar O O Modulador Tá? Vou colocar aqui A tensão Que vai alimentar O modulador Pronto E agora Eu vou Vou ligar aí O televisor Certo? Vamos ligar o televisor aí Pra gente ver Vou pegar aqui A tomada dele Aqui de fio Vou ligar aqui Ok? E já vou ligar aqui O televisor já ligou Igual vocês podem ver aqui Não pega nenhum canal Tá? O O televisor Tá? O conversor Tá ligado Tá? No caso aqui Ele tá ligado Certo? Mas não tá pegando nenhum canal Por quê? Aí que tá a dúvida De muita gente Esses Televisores Não reconhecem Pessoal Nem o conversor E nem o modulador Imediatamente Pra fazer isso Você precisa Fazer uma sintonia nele Pra que ele venha Sintonizar E achar a frequência Tá certo? Sempre faça isso Com televisores antigos Se você Somente Ligar ali Muita gente Toma pau Nisso aí Muitos camaradas Aí não explicam direito Tá? Se você ligar aqui Ele não vai funcionar Pode ligar do jeito que for Igual vocês estão vendo aqui Tá ligado Mas não tá aparecendo nada Por que não tá aparecendo? Não tá aparecendo Porque o televisor Precisa de passar Pela uma sintonia Pra achar a frequência De rádio Certo? Então agora sim É que vai entrar aí O sistema Que eu vou Vou ensinar Pra vocês fazer Vocês vão vir aqui Instalar Ok? Mostrar aqui pra vocês Vocês vão vir aqui Instalar Deixa eu dar um zoom Aqui pra melhorar Tá vendo? Vocês vão clicar aqui Instalar E lá em cima Já tá perguntando Ó Ó Auto seleção Tá perguntando Auto seleção Toque Tocar Trocar De tecla Então Tá? Se sim ou se não Auto seleção Sim ou não Tá? Tá perguntando Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui Ó Sim Ok? Então vamos lá de novo Instalar Perguntou Você vai clicar aqui Ó Em canal Pronto Ó Agora ele vai fazer A seleção aí Dos canais Ok? Vamos ver aí Se ele vai achar aí Os canais Ok? Vamos ver aqui De repente Você pode desligar E ligar o televisor Novamente Que ele vai pegar Viu? Vamos ver aqui Se tem alguma coisa Aqui meio fora Vamos fazer aqui A sintonia de novo Tá? Vamos ver aí Pronto Já achou Que o canal 4 Viram? Então eu desligo aqui E ligo de novo Que ele já achou Vamos ver Opa Vamos ver aqui O que que é Que tá acontecendo Talvez Tá desligado Ali Viu? Deixa eu dar uma Verificada ali Pra ver Se tá desligado Aqui o meu projeto Aqui, tá? Dá uma verificada Aqui rapidinho Bom pessoal Já achei aqui O defeito Tá? Outra coisa Que pode acontecer Tá? Cabo Vem quebrado Então já achei O defeito Vamos lá de novo Pra auto seleção Vou aqui Estalar Ok E vou pedir Pra instalar Ah lá Já achou Achou Você já pode Desligar o televisor Certo? Pra não ficar Sintonizando os outros Então achou O canal 4 Pronto Tá? Então agora Agora você vem aqui Ó Vamos ver aqui Aí ó Canal 3 Achou o canal 3 Aí É um televisor Muito antigo Tá? Não vai dar aí Pra ver a imagem Perfeitamente Porque é um televisor Muito antigo Ok? Mas aí ó Como vocês podem ver Tá funcionando aí Certinho Ok? Tá pegando aí Todos os canais aí Certo? Ok pessoal? Então Espero aí Ter te ajudado Vocês aí Com esse conteúdo E eu vou fazer Um outro vídeo Tá? Mais detalhe Mas Por enquanto É isso aí Então é isso aí Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar seu like Eu vejo vocês No próximo vídeo Valeu galera É isso aí É isso aí É isso aí Obrigado.